Bom dia, bom dia! Fala meus amigos, beleza com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui mais um dia aqui nos aplicativos Hoje dia 2 de agosto de 2023, agora vai dar 10 para meio dia e a gente aqui na Zona Leste Pegar uma passageira aqui na estação São Miguel, se eu não me engano, que fica aqui no Jardim La Pena Quem conhece aí Jardim La Pena, Vila Nova União, conhecida também como Pantanal aqui É um lugar que sim, eu conheço um pouco, então acho tranquilo, mas tem muitos Ubers que não vêm para cá Inclusive onde a gente vai estar pegando essa passageira, a rua é bem estreita, vocês vão ver aí que é complicado chegar até lá Mas como eu aceitei, eu não cancelo, já que eu aceitei, bora para a luta, bora para a batalha e bora para o desafio Mais uma aventura aqui no aplicativo da Uber meus amigos, e gratidão a todos que estão acompanhando aí Muito obrigado mesmo, de coração a todos os inscritos, os novos inscritos que estão chegando também Aos membros, todos que apoiam o nosso simples trabalho aí Sempre deixando aquele comentário também, curtindo Gratidão, gratidão eterna, enorme Ixi, mas olha o cachorro, caramba, cachorro Cachorro pelo menos é educado, né, passa na faixa de pedestre, né E a moça aqui, a passageira está mandando mensagem, porque dificilmente o Uber vem aqui, sinceramente Tem muitos Ubers que não vêm para esses lados aqui, quem conhece aí sabe o que eu estou falando Inclusive se quiser deixar nos comentários aí, fica à vontade Mas é que, como eu sempre falo, né, cada dia uma experiência, cada dia uma missão, uma aventura E a gente aí na luta, né, na batalha, em busca dos nossos objetivos Não podemos ter preguiça, né, meus amigos, acordou cedo Tem que trabalhar e fazer o resultado acontecer, fazer as coisas acontecerem, na verdade, né E ter um bom resultado no final do dia E a partir do momento que eu sento no banco do carro e ligo aqui o aplicativo Eu estou para ganhar dinheiro, não é para ficar passeando não E nem para ficar parado também, viu Porque se ficar parado não adianta É complicado, né, às vezes escolhe muita corrida Eu faço uma seleção, mas a grande maioria eu vou Tenho meu cálculo por hora ali, dando valor por hora Eu só presto atenção também nos minutos, né, porque é importante Porque dependendo da viagem não vale a pena Porque você vai pegar trânsito, vai ficar muito tempo parado E tempo é dinheiro para quem trabalha no aplicativo, meus amigos, não é fácil não Se você quiser ter um bom resultado no final do dia Você tem que ter uma estratégia bacana de trabalho, meus amigos Quem sabe um dia eu passo a minha estratégia aí para as pessoas que estão começando Se você tiver interesse, deixe nos comentários aí Se tiver bastante procura, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá Quatro meses e pouco trabalhando no aplicativo Estou aprendendo, não tenho ainda o conhecimento legal Mas estou aprendendo, pegando alguns macetes, algumas técnicas Está dando certo Praticamente todo dia eu bato minha meta Tem dia que não dá muito certo porque é o que eu falo Às vezes não encaixa uma corrida legal O trânsito atrapalha Tem alguns fatores que acabam dificultando você chegar na sua meta Mas faz parte Nem todo dia é só alegria, né, meus amigos Isso é na vida Olha que maravilha O cara quer fazer uma manobra num lugar bem estreito aí Mas acredito que ele consiga entrar A estação fica logo aqui na frente Está dando mais 200 metros E a passageira já mandou um monte de mensagem aqui Deixa eu responder ela, né Ela mandou boa tarde, mas é bom dia ainda Bom dia Estou a caminho Como eu disse, uma rua bem estreita, meus amigos Para a carro de um lado e ela é bem apertada mesmo Mas dá para passar aqui É um cara bacana Uma vez eu tive que voltar de ré aqui, meus amigos O cara não deu a passagem Ele estava bem mais próximo Podia voltar só um pouquinho Eu tive que voltar praticamente uns 200 metros De ré para ele poder passar Ainda ficou cara de brabo ainda Infelizmente muita gente anda meio que estressado, né Na neurose Paciência curta Ou sem paciência também Correria do dia a dia É complicado Então Jardim La Pena Zona Leste de São Paulo, Brasil A gente chegando na estação aqui na frente já E aqui a galera vai no meio da rua Para vocês verem Como é complicado de passar Complicado aqui é só para fazer a volta Não tem quase como fazer a volta Se o carro for grande aqui o cara se lasca Vamos que vamos aqui Cadê a Andressa? Cadê ela? Cadê ela? Cadê você, minha filha? Isso que é complicado Mandou mensagem, está chegando? Está perto? Já cheguei Cadê ela? Complicado, minha filha Eu quero que ela não veja a mensagem Impressionante Vamos fazer a volta logo aqui Para facilitar Se ela resolver aparecer Beleza Senão eu vou ter que cancelar Porque já está contando o tempo de espera Como eu disse Aqui é muito estreito Para fazer a volta aqui é complicado Vou aqui Entro de ré nesse espacinho aqui Descendo aí Já senti da comunidade aqui Do Jardim La Pena Estou na frente da estação Eu também Estou vendo que vou ter que cancelar Essa corrida aqui Porque eu estou na frente da estação Eu estou aqui também Vamos ver se ela responde Se ela não respondeu Eu vou cancelar e vou embora Não tem jeito não No fim da estação Infelizmente eu vou cancelar Não tem jeito não Você vê, cheguei aqui É demais Infelizmente não vai dar certo Nem adiantar um lado Para a mulher E ela nada Então sinceramente Desculpa aí Entrei num lugar aqui Perigoso Difícil de acesso E a passageira não está aqui A localização dela está tocando aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Só por Deus mesmo Viu meus amigos Só por Deus É paciência que tem que ter Sem chance Estou voltando vazio Entrei num lugar que não é muito bom Você está vindo Assim claro que De dia é mais tranquilo Complicado Mas Bora continuar o trabalho Bora continuar As corridas Em busca da próxima Então é isso aí Agradecer a todos De coração Que estão chegando No canal Curtindo nossas viagens Nossos passeios A trabalho Que isso Pessoal É complicado Mas faz parte Gratidão Quem não for inscrito Se inscreva no canal Curta, compartilha E acompanha aí O nosso dia a dia No aplicativo da Uber 99 e tudo mais Você está doido Oh, I lost it Chama